Olá, boa tarde. Eu me chamo Cristina Mirandela. Estou aqui hoje para dar um testemunho de uns produtos bebíveis que o meu pai ordenou na LR e ele gostou muito dos produtos, né? Diz que sentia-se bem, que as pernas estavam menos inchadas e, pronto, gostaria de recomendar às pessoas que fazem uso desse produto bebível da LR. É muito eficaz, é muito bom, porque o meu pai está satisfeito do produto. Legenda Adriana Zanotto